Oi, boa tarde, meu querido, minha querida, cafezinho quente, Deus cuida da gente, toma seu café, meu querido. Hum, trembão, viu? Margo, 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 né? Melhor margo no café e doce na vida, né, meu querido? O duro é o outro, que é margo de tudo quanto é jeito, margo no café e margo na vida, aí é difícil, viu? Meu querido, o brigadeiro, ó, vocês me ensinou, tá vendo? É brigadeiro, quando a gente fala de aeronáutica, é brigadeiro, marinha é almirante, general eu já sabia que é do exército. Eu vou colocar aqui pra vocês, porque ele falou dos militares, ele fez uma postagem e ele tava falando dos militares golpistas que entraram na sanha golpista de Bolsonaro e vão se lascar. Estão se lascando e vão se lascar. Olha aqui, ó, ele falou sobre essa situação. Vou colocar aqui na tela, nós vamos ler, olha aqui, ó. Criticado por Braga Neto, né? Braga Neto chamou ele de cagão, falou pro povo ir pra frente dele, ir pra cima dele, xingou ele e tudo, porque ele não quis entrar na tentativa de golpe, na sanha louca de golpe de Bolsonaro, né? De Braga Neto. Então, aqui, ó, criticado por Braga Neto, ex-comandante da Força Aérea Brasileira, fala que amigos foram derrotados por ambição. Vamos ver aqui, ó, é esse aqui, ó, é o brigadeiro, comandante da aeronáutica época, qual que é o nome dele, gente? Batista Júnior, Batista Júnior, aqui, ó, brigadeiro, tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Aí ele falou assim, ó, aqui, ele postou e falou assim, ó, aqui, ó, bem assim, ó. Pelas redes sociais, o tenente afirmou ainda, não, tem mais aqui, então. Não, é aqui mesmo. Pelas redes sociais, o tenente afirmou ainda que não tinha mais o direito de se iludir com o ser humano, mesmo aqueles que julgava amigos e foram derrotados pelas suas ambições. Aí ele falou assim, ó, a ambição derrota o caráter dos fracos. Aliás, revela. Tá, já tendo passado dos 60 anos, não tenho mais o direito de me iludir com o ser humano, nem mesmo aqueles que julgava amigos e foram derrotados por suas ambições, escreveu nas suas redes sociais. Tá muito claro aqui, não é? E esses militares que entraram nessa sanha de tentativa de golpe, não foi porque são patriotas, queriam o melhor para o Brasil, e nem nada disso. Foi porque tinha ambições, tinha um tomaladacá, tinha mamata. Além de todas as situações, a manutenção no poder de Bolsonaro lhes traria mais poder, mais cargos e mais vantagens. Não era preocupado com o povo, com a democracia e nem nada disso, viu? Nicolas apareceu e eu vou mostrar o que ele disse e nós vamos desmenti-lo e explicar algumas situações importantes. Nicolas apareceu, fez um videozinho rápido e lacrador. o meias-verdades ou mentiras inteiras. E eu faço questão de te mostrar aqui, tá bom? Esclarecendo algumas situações que são muito importantes, porque aqui no canal a gente sempre fala que quem quiser ficar enganado, fica. Mas por que quer? Não é porque não tem a informação correta, não. Né, meu querido? Por isso eu peço para você já curtir e já compartilhar. Vamos mostrar o que que Nicolas Ferreira, ah, Nicole mesmo, falou e vamos desmenti-la, desculpa, desmenti-lo aqui, tá bom? Vamos aqui, ó. Na entrada, a casa caiu. Nicolas Ferreira. Olha aqui. Vamos colocar aqui. Eu sei que é difícil, mas é importante a gente esclarecer e fazer esses esclarecimentos aqui em relação ao que ele disse. Porque ele quer normalizar e fazer de conta que tá tudo bem, que não aconteceu nada, que não foi tentativa de golpe, não foi nada. Vamos ver o que que ele fala aqui? Bora. É, meus amigos, a casa caiu. Tá aí o vídeo do golpe. Sabemos que se a gente reagir de boas das eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande vida, uma fogueira no Brasil. Agora, ninguém tem dúvida que a esquerda, como sair, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Vocês estão de sacanagem, né? Ficaram aí mais de um dia inteiro, não param de falar do tal vídeo do golpe. E é isso daí? Não. Não. Não é isso daí. O vídeo do golpe não é isso daí. E eu vou te mostrar daqui a pouco o que que é o vídeo do golpe. O vídeo do golpe, o que foi liberado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, tem uma hora e 33 minutos. Mas o vídeo é maior. O ministro liberou parte do vídeo. Não é esse trechozinho que Nicole apresentou aqui, não. Tem uma hora e 33 minutos. Inclusive, daqui a pouco, eu vou te mostrar dois momentos dessa reunião. Dois momentos. Então, o videozinho não é isso aí, não. Viu, Nicolas? É muito mais do que isso. E você sabe disso. Só que você está usando de má fé, não é verdade? Mas vamos continuar aqui. Isso. É isso daí. Daí a mídia teve... Ô, lacrador, hein? Ô, meu pai. Vamos lá. Deve fazer toda uma ginástica... Peraí, ele falou o quê? Quem que ele falou? Daí a mídia teve que fazer toda uma ginástica mental para poder colocar outra narrativa. Não, 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 não. Vamos explicar para Nicolas Ferreira. Não foi a mídia. Não, não. Não foi a mídia. Foi a Polícia Federal. No relatório da Polícia Federal, em que, repito, esse vídeo é apenas uma prova. Um vídeo que tem mais de uma hora e 33 minutos, em que Bolsonaro faz uma reunião com ministros, assessores, representantes das Forças Armadas e tudo mais. e Bolsonaro tenta convencê-los a participar de uma tentativa de golpe, falando que haveria fraude, que o PT ia ganhar de qualquer jeito, que tinha 30 milhões de dólares para um ministro, 50 milhões para outro e tudo mais. E a todo momento colocando a situação que tinham que agir. E eu vou te mostrar dois trechos muito importantes. Que tinha que agir porque ia ser fraudado e não sei o quê. E que o Lula ali tinha ligações com o PCC. Tudo está nesse vídeo, gente. Uma coisa horrorosa, horrorosa. E quem disse que se trata de uma organização criminosa que tentou o golpe, não foi a mídia. A mídia está repassando o que está no documento elaborado através de investigações da Polícia Federal. é a Polícia Federal que diz e que disse. E que foi cancelado pela Procuradoria-Geral da República, que foi enviado para o ministro Alexandre de Moraes, que deu as ordens respectivas. Não foi a mídia. Aí Bolsonaro defendeu o golpe sem armas em reunião com aliados em 2022. Basicamente ele disse, nós vamos esperar chegar a 23, 24 para a CF, depois perguntar por que eu não tomei previdência lá atrás. E não é previdência de força, não. Não é dar tiro ao Paulo Sérgio. Não vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso. Ou seja, golpe sem armas. Que golpe é esse? Na verdade, a princípio, Bolsonaro realmente não queria um golpe com armas. Ele queria, era, prender Alexandre de Moraes, achar alguma coisa de Alexandre de Moraes para prender Alexandre de Moraes para intervir no TSE, para que não houvesse eleições. Porque, segundo Bolsonaro nessa reunião, se houvesse as eleições, Lula ia ganhar em primeiro turno. O que não é verdade. Ganhou em segundo. E que depois seria muito mais difícil. E que para evitar o caos, depois a necessidade possivelmente de uso de armas, que teria que agir antes das eleições. É o que fala essa reunião. E detalhe, não foi um golpe, como ele disse aqui. Foi uma tentativa de golpe em que a Polícia Federal disse que se trata, e se tratou de uma organização criminosa em que tinha todo um complexo de organização e de financiamento. e que, inclusive, o vídeo de mais de uma hora e 33 minutos, que foi liberado hoje e não foi liberado ele todo, ele é apenas uma prova. Que as principais provas hoje são testemunhas. E quem é a testemunha, André? Eu já posso dizer para você, pelo pouco conhecimento que eu tenho de direito, que o brigadeiro que eu acabei de te mostrar é uma das testemunhas. É uma das testemunhas que, inclusive, ele estava nessa reunião que foi gravada e que Bolsonaro não sabia que estava sendo gravada. Eles falam ali, porque um deles lá pergunta está sendo gravada essa reunião? Aí Bolsonaro falou, não, eu não autorizei que seja gravado. Eu só pedi para gravar o meu áudio para mim. Para mim. Só que, quando começa a gravação, como a Polícia Federal e Alexandre de Moraes liberou, dá para a gente ver que uma pessoa por detrás de uma porta de vidro é que está fazendo as gravações. Muito possivelmente clandestina. Se é que não foi um policial federal. Ou então, até mesmo um agente da ABIN. Porque tem um BOzão lá da ABIN em que Bolsonaro manda o general Heleno calar a boca. Que eu vou te mostrar os dois pontozinhos, viu? Então, meu querido, não é bem o que ele está falando aqui, não. Ele fala meias-verdades, joga palavras sem frases, sem contexto, para enganar quem? Nós que não é. Nós não engana, não. Golpe de quê? De Karatê? É. É. O golpe de Karatê. Boa, né? Ele está sendo debochado, mas aqui nós vamos trocar o deboche. O golpe de Karatê é de quem, Andréia? Está tendo o golpe do Karatê, Andréia? Está. Pior que está, gente. O golpe do Karatê é da Polícia Federal. Polícia Federal está fazendo um show de trabalho que já vinha fazendo antes, só que não podia levar isso até a Procuradoria-Geral da República. Por quê, meu querido? Por que ele não podia? Porque era Augusto Aras. E Augusto Aras ia mandar engavetar tudo. Então, a Polícia Federal está dando não é só um golpe, não. São vários golpes golpes de Karatê. E tudo isso que hoje está sendo colocado pelas TVs, pelas mídias, como Nicole, Nicolas falou aqui, são situações que advêm de relatórios da Polícia Federal, que chama tudo isso de organização criminosa. Viu? Os caras foram para cima até do ex-ministro da Defesa porque ele cometeu um crime incrível. Ele compartilhou um texto que chamava eleição de Lula de ruína moral da nação. Meu amigo, se isso for argumento para ser alvo da PF, metade do Brasil vai ser alvo da PF. Mentira. Mentira. Compartilha a mentira de Nicolas Ferreira. Isso é mentira. O ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ele é alvo de investigação. É, Andra? É. Inclusive, ele está nessa reunião. Daqui a pouco eu vou te mostrar os dois pontos que eu separei para vocês. Inclusive, ele está nessa reunião. inclusive ele se manifesta e dá uma fala ali muito suspeita. E existe outras situações e envolvimentos de conversa de WhatsApp envolvendo esse ministro. Não tem nada a ver com isso aqui que o Nicolas Ferreira está falando. Isso aqui pode até estar dentro do inquérito, mas ele não está sendo investigado por causa disso aqui, não. Ele está sendo investigado porque, segundo as falas deles, tratativas por conversa de WhatsApp, ele aderiu à loucura de Bolsonaro de uma tentativa de golpe. Ele aderiu, general Sérgio Nogueira, que era ministro da defesa de Bolsonaro, general Heleno aderiu também, general Braga Neto aderiu também. Não aderiu, que inclusive os dois que não aderiu estavam na reunião também. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eles serão testemunhas. O brigadeiro, brigadeiro Júnior, Batista Júnior, que falou que os coleguinhas deles militares que entrou nessa sanha louca entraram porque são fracos e deixaram ser levados pela ambição. Ele postou hoje. O brigadeiro que estava nessa reunião foi testemunha ocular e que com certeza vai ser um instrumento de prova. E o outro general, Freire Gomes, também estava nessa reunião golpista. Também será testemunha dessa situação toda. Golpe de uma tentativa de golpe. Então, Nicole mentiu aqui. Foram para cima também do ex-ministro Anderson Torres porque ele disse se PT ganhasse todos iriam se... Não, não. Anderson Torres ele falou 11 minutos e pouco. E o Nicolas Ferreira está querendo dizer que ele só falou que todos iam se fuder. Se Lula ganhasse as eleições ele falou lá. Se Lula ganhar as eleições se o PT ganhar as eleições todo mundo que está aqui vai se fuder. Ele falou isso, André? Falou. Como o Nicolas Ferreira aqui falou. Ele falou. Só que ele não falou só isso. Ele falou mais... Ele falou quase 12 minutos na primeira fala dele. Ele falou quase 12 minutos. E disse que a Polícia Federal estava junto com o Bolsonaro que as Forças Armadas estavam junto com o Bolsonaro e que tinha que dar um jeito porque não podia aceitar e tinha que agir logo e toda aquela situação lá. Por quê? Eles estavam tentando convencer os outros que estavam ali que uma intervenção antes das eleições para que não houvesse as eleições seria a melhor medida a ser adotada. Essa era a pauta dessa reunião golpista-reitero. Entende? Então, Anderson Torres não falou só essa frase aqui que Nicolas Ferreira está falando, não. Ele falou quase 12 minutos. Vamos continuar. Mentira, ele não mentiu, não é mesmo? Ah, aí ele veio falar aqui do rombo. Ele mistura coisa com coisa, né? Mas nós estamos aqui para explicar, não é verdade? E a gente tem paciência para explicar. Não é mesmo? Governo brasileiro fecha contas de 2023 com déficit de histórico de 230 bilhões. Opa, pera. Não, Nicolas. Você acha mesmo que você vai jogar isso para a plateia e que nós não vamos explicar? Nós vamos explicar esse rombo. Vai, Andréia. Faço questão você me permite? Você me permite? Eu vou explicar por que que teve esse rombo em 2023 nas contas públicas do governo federal. Por que, Andréia, que teve esse rombo? Por favor, vou explicar aqui, ó. Andréia Gonçalves, muito prazer, prazer. Andréia Gonçalves para todos vocês, meu querido, minha querida. Ela vai explicar aqui para nós. Em relação ao rombo, foi descoberto agora, melhor, descoberto não, foi deflagrado pelo TCU e pelo Tribunal de Contas um rombo nas contas públicas do governo Lula no ano passado. Um rombo de 230 bilhões de reais. Estava previsto um rombo de cento e poucos bilhões de reais. E agora foi deflagrado que o rombo é o dobro. É 230 bilhões de reais de rombo nas contas públicas do ano passado. Só um contexto. Ano passado, primeiro ano do governo Lula. Todo o orçamento veio de 2022, que é aprovado no ano anterior, do governo Bolsonaro. O que o governo Bolsonaro aprovou para 2023? Quase nada. Quase nada. Por quê? Porque o rombo das contas públicas aconteceram em 2022, no ano de eleição, em que Bolsonaro gastou o que tinha e o que não tinha para comprar votos e mesmo assim não conseguiu ganhar as eleições. Aí deixou esse rombo para o governo subsequente, que foi Lula. Bota a fotinha lá dos dados, que eu vou ler, para você entender essa situação aqui, para a gente esclarecer esses fatos. Porque a gente tem que perceber e entender que essas narrativas que eles colocam aí não é bem assim como estão sendo colocadas, não. Vou ler aqui para você os dados para a gente entender direitinho. Olha aqui. Déficit fiscal de 2023. 66 bilhões. Esse déficit já existia no orçamento criado em 2022 por Bolsonaro. 90 bilhões. Precatórios. Dívidas não pagas pelo governo anterior. Você lembra da PEC do precatório chamada e conhecida a famosa PEC do calote aprovada em 2022 por Bolsonaro para ele não pagar os precatórios? Pois é. Lula teve que pagar a dívida deixada por Bolsonaro em relação aos precatórios. Viu? Fora o rombo normal do orçamento de 66 bilhões, teve a PEC do precatório com 90 bilhões deixado por Bolsonaro. Mas não parou, não. Acabou, não. 20 bilhões Lula teve que pagar o ano passado e um pouco agora também. Vai ter que pagar ainda. De compensação para os estados pela redução do ICMS de 2022. Falei muito sobre isso aqui no canal, gente. Bolsonaro deu o rombo nos estados no ICMS. O ICMS é um imposto de competência estadual. Tá bom. André explicou para vocês em um outro vídeo aí. Ou seja, grande parte desse rombo foi causado pelo governo Bolsonaro no orçamento que foi aprovado em 2022 para 2023. Em que Bolsonaro para ganhar as eleições deu calote nos precatórios, deu calote nos estados, no ICMS que Lula teve que pagar e uma série de outras situações em que o governo Lula que teve que pagar. Então, esse rombo que a Nicole falou aqui foi graças ao caloteiro do ano de 2022 Bolsonaro. Nada mais, nada menos do que isso, viu? A casa caiu, ditador Alexandre de Moraes, veja na íntegra o vídeo. Cadê a Nicole? A Nicole sumiu? Não. Tá bom, tá bom, tá bom, deixa. Enfim, a Nicole, meu querido, basicamente foi só aquelas lorotas lá. aquelas lorotas e qual que era o objetivo? Não só dela, mas de todos da oposição e de quem tem rabo. Fazer de conta que não existe provas, que não existe substratos suficientes para as operações que estão acontecendo e que tudo veio da cabeça de Alexandre de Moraes, que é um ditador da toga, perseguidor dos pobres, coitados, lascados da oposição que nunca fez nada no verão passado. tudo coitadinhos e que nunca fizeram nada. Só que tem provas e muitas provas. O vídeo da reunião golpista em que Bolsonaro tentou a todo tempo convencer um grupo ali, porque um já estava convencido, estava ali para ajudar Bolsonaro na narrativa e os outros, Bolsonaro queria envolvê-los no sentido de que não poderia nem ter eleição, eles tinham que agir antes das eleições. eu separei dois trechos e vou repetir, o que foi liberado por Alexandre de Moraes hoje foi uma hora e 33 minutos de reunião, foi mais do que isso. Eu separei dois trechos aqui que eu quero compartilhar e comentar com vocês. Tá bom? Vocês não querem ver Nicolas Mar não, né? O Menei? Quer, gente? Quer ver Nicolas? Eu acho que já deu. Eu acho que já deu para nós. Só essa patifaria que ele falou, eu acho que já deu para a gente ver que é sem futuro demais. Nossa, preste atenção nessa parte da reunião em que um dos assessores de Bolsonaro vai falar que a Contraladoria Geral da União já tinha feito parecer e que estava tudo certo com as urnas. Tipo assim, ó, o que nós estamos fazendo aqui falando de pleita eleitoral, falando que vai ter fraude, que o PT vai ganhar as eleições, que nós... Se a CGU já falou que está tudo ok, que está tudo certo e Bolsonaro insistindo em ter o apoio da OAB, ter o apoio das Forças Armadas, de todo mundo para poder ali levantar uma suspeição para nem ter eleição. O golpe institucional sem armas, né, gente? Veja aqui o que esse aqui fala. Presta atenção. Vamos ver junto. Então, assim, eu acho que essa junção a Polícia Federal Forças Armadas seja uma, a gente tem que fazer com gente. Com gente. Com o caso de que a gente chegar ao consenso disso aqui tem que ser porque não temos garantia disso. E aí já não é mais as Forças Armadas falando, são três instituições. A gente tem que... E a gente tem que se preparar para atuar em força tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, o... 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 a Rion está sendo gravada? Não. Olha ele perguntando, a Rion está sendo gravada? Vou pôr de novo aqui. Aí fala, não. Olha aqui. Olha o Medim. Olha o Medim. É, olha o seu negócio. Então, assim, eu acho que essa junção Polícia Federal Forças Armadas seja uma, a gente tem que fazer urgente. Urgente. Com o caso de que a gente chegar ao consenso assim, tem que ser porque não temos garantia disso. E aí já não é mais as Forças Armadas falando, são três instituições. A gente tem que... E a gente tem que se preparar para atuar em força tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, o... 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 Não está sendo gravada? Não. Tá? Não. Tem perigo? Está sendo gravada? Eu mandei gravar. A minha fala. Tá. Entendi. O DCU já soltou o relatório dizendo que a Júnior são seguras. Não tem mais. O relatório não dá. Como é que é? O DCU já soltou o relatório dizendo que a Júnior são seguras. Sem... Agora o Bolsonaro fica bravo. porque já tem um relatório da CGU dizendo que as urnas são seguras. Qual foi o ministro encarregado desse relatório? Foi. Olha para a minha cara, por favor. Todo mundo olha para a minha cara? Acho que não tem bobo aqui. Mais claro do que está aí. Mais claro. Impossível. eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de trânsito eleitoral tem que... Quem responde para ser Juvai, quem responde para fazer a massa aqui, é botar algo escrito e pedir ao AB vai dar credibilidade para a gente. Polícia Federal dizer com até o presidente, uma nota conjunta que vocês todos tornam que até o primeiro momento dava as condições de se definir a ilusão das eleições são os meses impossíveis ser atingidas e o pessoal assim de baixo. Pronto. Ele queria que todos ali representavam entidades e tudo e chamasse o AB ele disse antes disso aqui ele disse que tinha alguém lá no AB que já estava tudo acertado para fazer um ato um manifesto dizendo que não poderia haver eleições porque as eleições não havia a probidade e tudo mais que tinha que ser feito que tinha que ter uma espécie de golpe gente eles queriam dar o golpe já antes das eleições só que não conseguiram não conseguiram aí depois tem a outra patifaria que é o segundo tempo que é depois que Bolsonaro perdeu que teve mais reuniões golpistas e mais situações só que eu quero te mostrar um outro trecho o trecho do general Heleno falando onde Bolsonaro fala para ele não não fala não general Heleno ia entregar a BIM nessa reunião aqui ó general Heleno começou a falar aí ele começou a falar da BIM aí Bolsonaro interrompeu ele falou não não eu peço para você não falar depois que acabar a reunião a gente fala reservadamente veja aqui se isso aqui não for uma reunião golpista eu não sei o que é não só que se lascou e caiu do cavalo as instituições foram mais fortes eu vou colocar aqui grande para a gente ver junto e vamos ver essa parte aqui que eu separei tá aqui na frente uma hora e trinta uma hora e trinta olha o tamanho dessa reunião gente tem mais de uma hora quase uma hora e quarenta e não foi liberada toda ela ainda aqui ó uma hora mais ou menos aqui ó vamos ver aqui mais ou menos aqui pouquinho mais pra frente pouquinho mais pra frente pouquinho mais pra frente aí general heleno vai falar aqui ó alguém quer falar sobre o assunto aí? o que? falou eu posso para trocar aqui primeiro o problema da inteligência eu já conversei ontem com o Vitor que é o bom diretor da BIM nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo o problema disso é se vazar de qualquer coisa você ouviu o que ele falou? o problema disso aqui é se vazar alguma coisa eles vão trocar o microfone dele que o microfone dele tá ruim preste atenção a gente se conhece nesse meio em sua vez qualquer acusação e infiltração de ex-delegitado em qualquer lugar general eu peço que a senhora não fale por favor não é pra falar não Bolsonaro por que que não é pra falar uai tá com medo de que não é tava falando da BIM é a BIM paralela de Bolsonaro siga mais na tua observação aqui eu peço que não siga na tua observação se a gente começar a falar não vazar não esquece pode vazar então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto o que que for aventura a BIM tá fazendo não tem VAR não vai ter a segunda chamada da eleição não vai ter revisão no VAR então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições se tiver que dar suco na mesa antes das eleições se tiver que virar a mesa antes das eleições e depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores pra que elimine a possibilidade do VAR acontecer no dia seguinte todo mundo reconhece pronto resumindo aqui pra vocês essa reunião essa reunião que Silas Silas não essa reunião que Nicolás tentou definir ela em uma frase não foi uma frase o que foi liberado por Alexandre Moraes foi uma reunião de uma hora e trinta e três minutos e ela é maior do que isso foi liberada quase total mas tem mais Nicolás Ferreira no vídeo dele inclusive ele tenta a todo momento jogar pros caras o que que é isso Andréia ele fala primeiro da mídia e depois no final do vídeo dele no prosseguimento que nós não vamos mostrar porque nós não estamos afim de ver a cara dele nem ouvir a voz de deboche ele fica falando pros caras os caras ficam falando os caras ficam não sei o que não é os caras e não é a mídia tentando colocar como se não fosse nada é a Polícia Federal é a Procuradoria-Geral da República e é o Supremo Tribunal Federal a mídia só está reverberando e passando aquilo que está nos altos do inquérito policial viu e essa reunião aqui você pode ver ela por exemplo eu mostrei aqui tá no canal do Globo tá no canal da Folha de São Paulo toda reunião o que que é toda a estratagema dessa reunião de Bolsonaro convencer aqueles ministros que ainda não estavam convencidos de que tinha que dar o golpe antes das eleições pegar o TSE dar uma parada fazer um ato um documento falando que não havia probidade necessária e que não poderia haver as eleições tanto que nessa reunião tá gravado Bolsonaro fala que ia se encontrar com os embaixadores e que já ia preparar um ambiente internacionalmente pra poder já fazer toda a situação porque tinha que agir tinha que agir pra que nem eleição houvesse porque segundo eles sem apresentar provas nenhuma segundo eles a eleição seria fraudada de deputado a presidente da república ia ser tudo fraudado e que o comunismo tá nessa reunião gente tá nessa reunião e que o comunismo seria implantado no Brasil então a partir da vitória de Lula e da maioria ali petistas e tudo mais tá no teor dessa reunião não deu certo por que Andréa? já que ele era o presidente e queria fazer isso não deu certo por que? eu já disse isso eu vou repetir pra vocês muitos que estão nessa reunião que hoje é um instrumento de provas não serão investigados como suspeitos serão testemunhas dessas teorias de conspiração e dessas loucuras que Bolsonaro colocou ali nessa reunião para tentar quem sabe impedir até mesmo a ocorrência das eleições esses eu posso dizer com certeza que o general Freire Gomes que não aceitou o golpe nem antes das eleições e nem depois porque depois teve reunião também com a cúpula das forças armadas Freire Gomes inclusive falou pra Bolsonaro que se ele não mudasse essa conversa de golpe depois das eleições que Lula ganhou que ele ia dar ordem de prisão para o presidente da república e também o brigadeiro que eu mostrei pra vocês principalmente no início da live o brigadeiro Batista Júnior que também não entrou serão testemunhas da sanha golpista de Bolsonaro que ficou no campo da tentativa por que André? porque as forças armadas não aderiu ao golpe não obstante o da marinha o almirante da marinha Garnier tem aderido ele aderiu ele aderiu o ministro da defesa coronel Paulo Sérgio Nogueira aderiu o coronel ali Heleno aderiu o coronel Braga Neto aderiu e outros que inclusive estão com ordem judicial que é o Bernardo que está nos Estados Unidos que uma equipe já foi lá buscar ele que aderiu também e o major que foi preso o Rafael Martins aderiu também e vários outros e o brigadeiro Júnior Batista Júnior chamou de ambiciosos fracos que se deixaram levar pela ambição não era preocupação com a nação com o Brasil patriota nada era ambição que o brigadeiro falou hoje nas suas redes sociais é o castelo de areia caindo e a verdade vindo à tona paulatinamente e será assim e tem que ser assim o que cada um plantou vai colher e não vai ter anistia inclusive eu mostrei na live hoje das oito horas da manhã que o general Mourão é tanto general o general Mourão hoje senador pegou ontem a tribuna do Senado Federal para fazer um discurso golpista conclamando as forças armadas a não aceitar as operações da Polícia Federal ressaltando que as operações da Polícia Federal tem um antecedente de investigações de decisão judicial e de anuência e pareceres da Procuradoria Geral da República o general Hamilton Mourão pega a tribuna do Senado enquanto senador e tenta ali fazer com que os militares das forças armadas não aceitem as operações como se coronel de Borra Botas ou general de Borra Botas ou almirante de Borra Botas quatro e trelas cinco estrelas três e trelas tivesse imune do alcance da justiça ou até mesmo da Polícia e não está Boulos já entrou com a representação para a cassação do seu mandato e eu já disse para vocês é crime de responsabilidade o que ele fez se o Procurador Geral da República quiser coloque aí na sua agenda se o Procurador Geral da República quiser pode denunciar e ele ser caçado se quiser não quiser também não vai mas se quiser é crime de responsabilidade o que ele fez inclusive ele sabe disso hoje ele deu entrevista para a Folha de São Paulo quem André? Mourão ele disse que não não é bem assim eu me expressei mal não foi bem isso que eu quis dizer eu acho que eu não fui bem eu não fui muito muito bem entendido não é porque se o militar fez ele deve né só que a justiça militar que tem que ser acionada e não é ele está desinformando não é não é a polícia militar que tem que ser acionada eu já expliquei para vocês meu querido a justiça militar está aqui o Supremo está aqui o Supremo absorve e pronto e acabou é o Supremo porque tem pessoas com foro privilegiado juntos atrai por conexão a competência da corte superior e quem é superior a própria palavra já fala Superior Tribunal Militar e Supremo Tribunal Federal qual que é maior aí atrai a competência do maior tudo isso é o juiz esperneante mas ele já falou que não é bem assim que não é isso que ele quis dizer que ele foi mal entendido não foi isso que ele quis dizer viu meu querido já voltou na conversa mas não pode deixar barato não 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 eu não vou mentir se eu fosse procurador geral da república eu passava pano não eu ia vem cá me explicar que que é isso aqui pelo amor de Deus você falou que militar não tem que aceitar ordem judicial não tem que aceitar o toque-toque da polícia federal por quê? ninguém está imune ninguém está imune a uma atividade policial ou judicial ninguém não é porque está de farda e usa bota tem estrela no ombro chapéuzinho não ninguém só que voltou atrás já né parecendo um leão que mija pra trás vocês já viram um leão mijar? se eu contar pra vocês vocês não vão acreditar eu posso contar pra vocês? um dia o leão mijou em mim ah não André você está brincando não estou não gente o o o leão mijão pra trás o leão mijou pra trás é o Hamilton Mourão é o leãozão que mijou pra trás um dia eu estava no orto com a minha família uma hora vocês observam eu não sei se era leão ou se era leoa eu era criança nós estava no aqui chama orto que é um zoológico aqui chama orto zoológico eu estava lá né toda serelepe e tal que eu não quietava corria e pulava e tal era um cross aí de repente eu estou lá e eu sinto um trem quente assim descendo eu criança gente sinto um trem quente descendo assim eu falei uai gente o que que é isso? água quente? é pra tomar banho? eu viro assim eu vejo o leão com a bunda virada pro meu lado lá na cela né com a bunda virada e o xixi vinha assim ó e eu tomando banho de xixi é por isso que eu sou de jeito né tomei banho de xixi aí fiquei meio assim é o Hamilton Mourão o leão que mijou pra trás só que eu não sei se era leão ou leoa eu sei que mija pra trás então o Hamilton Mourão o Hamilton Mourão mijou pra trás não é ia ser conto eu conto eu conto não vai ser só ele que vai mijar pra trás não não vai ter muita gente que vai mijar pra trás daqui a pouco daqui a pouco só que tem uma gente aí que já tá perturbada e que já tá convocando pra manifestação chamando Bolsonaro foi Andréia foi foi eu vou te mostrar lá na última notícia agora agora vou entrar agora na última notícia botar o link aqui pra você vou botar o link da última notícia pra você falar ai não sei onde é aqui ó mas não vai agora não não vai agora não que eu não vou estar lá agora não deixa eu falar uma coisa pra vocês Nicole ei Nicole daqui a pouco você tá que nem a leoa vai mijar pra trás aqui ó quem gosta fica quem não gosta tu já foi embora viu meu querido já foi embora e tá tudo bem tá tudo bem não se preocupe não se preocupe e se tiver gadinho bravo na live ó ó ó ó papai lula cuida viu papai lula cuida nós não briga nós só explica nós só explica viu meu querido minha querida curtiu quem é resistência curte compartilha e dê seu comentário sabe o que você tem que comentar os leão tá tudo mijando pra trás ao Milton Mourão que o diga e Bolsonaro eu autorizo vai pra cadeia dê seu comentário de jeito o que que nós somos escreve aí resistência o que que nós queremos justiça viu muito obrigado pela sua presença paciência sapiência resistência tamo junto sempre eu vou lá pro último notícia agora tem neguinho querendo manifestação neguinho não tem branquinho ô meu Deus tem cara pálida eu tenho que parar com esses trens de racismo estrutural que a gente tem não é neguinho é branquinho amarelin verdinho qualquer um qualquer um cara pálida é cara pálida ele é cara pálida que quer manifestação Bolsonaro na rua e tudo e tudo venha venha vou te mostrar agorinha vamos lá pro outro canal agora vamos lá agora mas deixe seu comentário hein pelo amor de Deus não me deixa falando sozinho não porque os bolsonaristas já me chamam de doida e se você me deixar sozinho falando sozinho e não comentar aí eles vão achar que tem razão e vai até parecer que é verdade não é mas eu não mijo pra trás não é o leão e a leoa que mija é o Hamilton Mourão meu querido minha querida vamos pra lá agora beijo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá